Fotografar é colocar na mesma linha de mira a cabeça, o olho e o coração. Essa frase pertence a Henri Cartier Bresson, que foi um dos mais importantes fotógrafos do século XX, considerado por muitos o pai do fotojornalismo. E fotografar é realmente uma arte, um dom que pode ser despertado ou aperfeiçoado. Hoje o Fotografando é muito especial porque quem eu entrevisto é uma das formandas do curso do Centro Europeu e amiga de toda a equipe do Fabiana Purela. Seja bem-vinda, Fernanda Ribeiro. Tudo bom? Oi, Fabiana. Tudo bem? Bom, vamos começar com a pergunta clichê. Vamos lá. Quando é que você descobriu que gostava de fotografia? Nossa. Então, na verdade, assim, eu sempre gostei, né, de fotografia, sempre achei linda a arte de fotografar. E aí, quando o Eduardo trouxe o curso pra cá, eu falei, é isso, vou fazer, né, vou fazer fotografia, vamos lá. Daí, dentro do curso, já fotografando, já me identifiquei, já fiquei feliz da vida. E aí, assim, apareceu uma oportunidade dentro do curso de fazer um... Um dos módulos era foto documental. E aí, dentro desse módulo, você tinha que fazer uma foto documental com uma equipe, provavelmente, assim, uma ONG, alguma coisa assim. E aí, eu encontrei os doutores, os doutores palhaços, e lá com eles eu comecei a fotografar. E aí, logo eles me chamaram pra fazer parte da equipe, pra fotografar pra eles, e ali eu comecei a ir fotografando. E aí, já começaram a aparecer os trabalhos, isso, aniversário, casamento e tal, e começou por aí, foi embora. É, eu até li aqui na tua descrição que você trabalhava com outra profissão e você abriu mão pra ser fotógrafa. É, eu tinha um outro trabalho, né, que era o que me mantinha, porque até então eu não conseguia me manter só da fotografia. A fotografia era um hobby, assim, o útil ao agradável. E aí, eu deixei de lado esse meu trabalho pra focar na fotografia mesmo. Agora eu tô fazendo cursos, me especializando. Cada vez mais. Cada vez mais, é só fotógrafo. A fotógrafa Fernanda Ribeiro hoje faz parte da equipe do SOS Doutores Palhaços da Alegria, tá certo o nome? SOS Alegria Doutores Palhaços. É, eu sempre inverto. Eu sei que deve ser pra você muito prazeroso registrar os momentos, esses momentos. Como que é pro fotógrafo não se envolver com a situação, Fê? Olha, é meio complicadinho. É porque, assim, a gente tem toda uma estrutura, né, assim, como psicólogo e tal. Então, assim, a gente trabalha muito isso pra não se envolver muito com a parte do paciente ali. O trabalho é lindo, né? Assim, não tem. Tanto que, assim, a primeira vez que eu fui lá fotografar, fui fotografar as oficinas e me encantei. Né, assim, fiquei, eles me convidavam e falavam, ah, eu quero, agora eu fiz, agora eu quero, agora eu mais quero. E é lindo, é lindo, assim, você ir ao hospital, ver cada sorrisinho, né, da criança lá com sorrinho, tristinha. E, assim, quando os doutores entram, aquele sorriso, aquela coisa contagiante, é lindo. Mas você tem que manter o cuidado, que aí a gente tem o nosso tratamento com a psicóloga pra não ter esse preparo pra gente não se envolver demais com o paciente, né? Tá. Enquanto eu converso com a Fernanda, se for possível, vocês vão mostrando algumas fotos dela. Fê, quem é teu ídolo na fotografia? Tem alguém, assim, que te inspira? Olha, tem duas pessoas. Vou citar duas pessoas que eu conheço, assim, né, que são daqui. O Laertes, Laertes Soares, que, assim, pra mim é show de bola, não tem pra ele ponta grossa. E agora eu conheci um outro fotógrafo que é nível nacional, assim, chamado Jared Windmiller, que foi com ele que eu fiz o curso agora em Florianópolis. Que é, porque eles são focados mais na fotografia de casamento, ensaios, que é o que eu tô focando mais agora. Gosto bastante deles. Isso que eu ia te perguntar. O que você gosta? O que você pretende, como profissional, fotografar? Então, assim, eu gosto muito de criança, né? Gosto muito de criança, assim. Então, eu tenho fotografado bastante aniversário de criança. E aí, agora, eu tenho um parceiro que fotografa junto comigo, o Marcelo. E aí, a gente decidiu fazer assim, vamos focar nessa área, então, da criança, do casamento, porque uma coisa acaba puxando a outra, né? Assim, você vai, faz o ensaio do casal, né? Antes do casamento, chamado pré-wedding. Então, você vai, faz o pré-wedding do casal. Depois, você vai, tem o casamento. Aí, tem o trash de dress, né? Que é depois, né? Aquela loucura do vestido de noiva e tal. Aí, assim, nesse tempo, você já criou um laço com o teu cliente, né? Você já se tornou amigo dele. Aí, imagina, dali um ano, dois anos, ela tá grávida. De quem que ela vai lembrar? De você, ó? De amor, e aí vêm os bebezinhos. Aí, vêm os bebezinhos. Newborn, que é o que tá passando agora. Fiz recentemente, em Curitiba, um workshop de newborn. Esse bebezinho eu fotografei lá em Piranha. Ai, meu Deus do céu. Como que é fotografar bebê? Ai, é lindo. Porque, assim, quando é um adulto, você fala, né? Arruma um sorriso, arruma uma postura, faz isso. Com criança, não. Você tem que pegar o momento. O momento. Então, assim, ó, o newborn, a gente fotografa, é o bebê de 5 a 12 dias. Não pode passar desses 12 dias, porque a gente fotografa ele dormindo. Então, ele tem que estar num sono bem profundo, pra gente poder fazer as posezinhas. Botar as mãozinhas, botar a mãozinha no queixo, pra gente poder manipular o bebê. Ah, é literalmente dormindo mesmo. Dormindo mesmo. As fotos dele são sempre de olhos fechados, porque ele tem que estar dormindo. Não é fácil. Você fica, assim, 3 horas pra conseguir 20 cliques. Então, não é fácil, assim, é bem complicadinho, mas é uma delícia. É bom, né? Ai, é gostoso. Você acredita que o equipamento faz o fotógrafo? Não faz, mas ajuda. Uma boa câmera é essencial. A lente faz muita diferença, né? Assim, não faz o fotógrafo, porque o fotógrafo é o olhar, né? É o teu olhar, é a tua sensibilidade. Mas ajuda. É. Você prefere cores ou preto e branco? Ai, eu gosto de cores. Eu acho que... É? Tem, assim, ó, certos momentos, você bate o olho, você fez aquela foto, você falou, hum, essa é preto e branco. Entendi. Tem aquele... a gente tem aquela coisa. Mas eu gosto muito de cores, eu acho que o meu... eu gosto mais do vibrante, assim. É mais alegre, né? É mais alegre. As cores são mais alegres. Eu gosto. Você anda com a câmera? Tempo todo? Sempre. É? Você acha que em qualquer momento pode ser o momento? Ah, o lá, sempre. É? O Rodrigo, né, meu marido fala... Um fotógrafo dorme com essa câmera. Come com essa câmera. Tu vai ao banheiro com essa câmera, tudo com essa câmera. Então tem que estar sempre com ela na mão, porque em qualquer momento é momento. Hoje o grande perigo, eu acredito, é que qualquer pessoa acha que pode ser fotógrafo. É. Fotografar, qualquer pessoa pode. Agora, ser um fotógrafo profissional, não. Não. O que diferencia isso? O que te profissionalizou, principalmente lá com o Centro Europeu, com o curso? O que mudou pra você? A técnica, né? A técnica. Câmera, hoje em dia, é muito fácil, né? Qualquer um tem acesso a uma câmera fotográfica, coloca no automático e sai fotografando. Se tem uma sensibilidade e um olhar, saem fotos lindíssimas. O que diferencia é a técnica, né? Tem muita coisa que você coloca lá no automático, você vai... Ai, nossa, que coisa mais linda. Você vai fazer a foto? Não sai. Então tem que ter... Você tem que ter a técnica, você tem que se especializar, você tem que fazer curso, você tem que estar sempre atualizado. Não é só pegar uma câmera e sair fotografando. Não, não é. Fih, todo mundo sai bem na foto? Não! Você conhece esse tipo? Você pegou, né? O que você acha? Eu acho que sim. Eu acho que quem gosta, né? Quem gosta, quem procura pra fazer uma foto, porque quer fazer. Então, não é mais... Eles gostam. Sai bem, sim. Qual a foto que você fez até hoje que você mais gostou? Tem uma, assim, que foi o seu... Nossa, essa é a minha foto. Tem isso? Tem, tem uma que eu fiz no ensaio agora lá em Florianópolis. Uma delas que tá ali, que é o reflexo, que é o casal e tem o reflexo deles na água, que eu acho linda, que eu gosto muito. Uma do pôr do sol, que tá um pôr do sol bem amarelo, lindo no mar. E dos doutores eu tenho, que foi a primeira foto que eu fiz deles, que eles estavam no palco e os sapatinhos. Essa. Ah, que linda. Essa foto eu gosto muito. Tem uma outra que aparece o corpo inteiro, assim. E é outra dos doutores, dos pezinhos, assim, dos sapatos, do palhasco. Foi a primeira foto que eu fiz deles no palco. É, que até no curso, na apresentação, todo mundo... Ah, que coisa mais linda! Todo mundo se encantou, assim. Gosto muito dela. Tá. O que é fotografar? Ah, fotografar é a arte, é expressar, é alegria, né? É você mostrar a alegria da pessoa que tá ali, mostrar a essência, o olhar. Fotografar é uma delícia. É? É uma delícia. E pra terminar, qual foi a coisa mais chata que você já fotografou? Ah, acho que não teve. Teve alguma, assim, ruim? Não. Não? Não, difícil, né? É difícil, sempre é tudo... Assim, criança é um pouquinho mais difícil de fotografar, né? Porque não para muito, assim. Mas chato, assim, não. Não, não teve. Não. É que você não pegou adolescente ainda. É que você pegou, você pegou, você pegou, que é bom. Acho que é. Cada um na sua idade. É, claro. Quem quiser fotografar com Fernanda Ribeiro, liga pra que número? Então, vamos lá, liga pro 9948 4062, meu celular, pode ligar. Tem o meu fixo também, que é o 3323 4062, mesmo final do meu celular. Eu não tenho estúdio porque eu não fotografo em estúdio, meus trabalhos são sempre externos. A gente tá montando um escritório aí, mas os telefones serão sempre os mesmos. Tá. Tenho o Facebook, Fernanda Ribeiro, né, o Facebook. E-mail, passei? Fernanda Ribeiro, arroba hotmail, ponto com. Tá. E você tem um blog? Tenho. Fernanda Ribeiro, com dois R's. Isso. Ponto Wix, ponto com, barra Fernanda Ribeiro. Fernanda Ribeiro, isso aí, um R só. Tá. Ficou em dúvida, não conseguiu anotar? Liga pro celular da Fernanda Ribeiro, que eu tenho certeza que você vai se encantar com o trabalho dessa menina aqui, que é um doce. Eu chamo ela de menina, porque é uma menina, né? Vamos aproveitar e fazer uma propaganda do SOS, quem quiser ajudar. Ah, com certeza. E tá vindo o Bazar por aí, né? O Bazar tá aí, aham. Aproveita e convida todo mundo. Gente, então dia 5 a gente vai ter o Bazar. Então, precisamos de doações. Tudo que tiver, tudo que você tiver em casa, que não tiver usando, que você quiser.